E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o primeiro rolê, mano, com a nova XJ6 do canal. Cês tão ligado que eu acabei de comprar uma XJ6 igualzinha a minha, o modelo SP. No caso, gente, eu tenho essa XJ6 aqui, essa daqui é a XJ que começamos o canal, essa XJ aqui tem muita história. E eu comprei essa XJ aqui, ó, que é bem idêntica a minha, pelo que eu vi aqui, tá mudando mais ou menos a tonalidade da fibra de carbono só. Mas, cês tão vendo, né, mano, duas XJSP, braba demais aqui na sala de casa. E hoje, mano, eu vou inaugurar essa XJ6. Eu vou mostrar alguns detalhes dela aqui pra vocês, pra vocês entenderem o jeito que ela é. Ó, cês tão vendo, né, que o detalhe da fibra de carbono dela, como eu disse, é um pouco diferente do da minha. Esse aqui tem um tom mais amarelado, mais marrom, não sei, é um pouco diferente. Se você der na minha, cês vê aqui, ó, que é mais preto, né, mano? Cês vê aqui, ó, que é um tom preto, ó. Ó, dá pra ver aí? Eu acho que dá, né, mano? Dá pra entender aí mais ou menos o que que eu tô querendo dizer. Essa XJ aqui, essa mesmo, vai ser sorteada lá no meu Instagram. E você que tá me assistindo pode ganhar ela, ela pode ser sua, moleque. Olha a nave, fio, olha a nave. Pra você poder ganhar essa moto é muito simples. Você tem que ir lá no meu Instagram, me seguir e esperar sair a foto oficial desse sorteio. Saindo a foto é só seguir as regrinhas lá e participar, você não vai pagar nada por isso. Mano, que oportunidade, hein, poder ganhar uma XJ6 de graça, véi? Ainda mais igual a minha, porque eu vou mudar algumas coisas aqui, não só na minha, mas nas duas, sabe? Eu quero mudar as duas, pras duas ficarem bem parecidas. Então vai ser da hora isso aí também. Ó, o sliderzinho que ela tem aqui, ó, já tem um slider aqui de marca Xing Ling, eu não sei que slider que é esse, mas tem um slider, né? Guidãozinho Ox, ó, Guidãozinho Ox, Guidãozinho Ox, esse aqui é original, né? Já tem até aqui, ó, a esticador aqui de mesinha, não sei como que fala. É um nome, alguma coisa aqui, esse aqui é mais alto do que a mesinha original da XJ6. Tem aqui, ó, manetinho Spencer, nossa, Spencer. Esse manetinho é bom, véi, esse manetinho é bom, diz que é marca boa esse aqui, não sei. Tem aqui também o retrovisorzinho, ó, Rizoma. Rizoma, diz que é Rizoma, não sei também se é, né, Rizoma. Rizoma, diz que é uma marca boa, tipo, eu já vi no Mercado Livre pra vender, tem retrovisor tipo Rizoma. Que é tipo esse meu aqui, ó, tá ligado? Xing Ling Total, né? É pique Rizoma esse aqui, isso aqui é bom, fio. Paguei duzentão, ó, duzentão. Manete, luvinha e retrovisor. Quer mais precinho que isso? Cê é louco? Se não foi duzentos, foi cento e vinte. Foi barato, mano. Foi barato demais, véi. Cês não têm ideia. Ó, motoca tá com o eliminador de rabeta, né? Bichinha tá top, mano, tá top. Não tem muito o que falar dessa XJ, ela tá sensacional. Detalhe, ó o escape. Olha o escapão que tá nela. É um escapão, se eu não me engano, é igual o Atla, tá ligado? É, cachorro louco, bagulho, berra pra cacete. E dá pra tirar isso aqui, tá? Dá pra tirar, ó. Tem um parafusinho ali embaixo, que é só soltar ele que o negócio já vai berrando pra caramba. Vou dar uma ligadinha aqui, pra vocês sentirem o ronco dela, né? Eu mostrei aí no vídeo que eu comprei ela, mas aqui cês vão conseguir entender melhor aí sobre o ronco da motoca. Ó, vou dar uma ligadinha aqui, ó. Cês tão vendo, né? Por conta desse abafador, acaba fazendo um pouco menos de barulho. Mas a motoca é bruta e berra bastante, mano. Berra bastante. Quer ver a minha? Essa aqui que berra, viu? Fica vendo. É. É. Falo pra vocês, né? É difícil a XJ que berra mais que a minha, mano. É difícil. Não sei se tirar esse abafador aqui. Vocês acham que eu devo fazer um vídeo deixando essa XJ aqui, literalmente, só o cano? Deixa aí nos comentários, que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Bom, gente. Acho que deu pra apresentar a motoca aí. Me diz aí o que vocês acharam, né? A opinião de vocês. Agora, vamos conhecer a moto. Vamos dar uma volta nela, porque eu ainda nem andei depois que ela chegou aqui em casa. Eu preferi acertar primeiro com o vendedor lá, antes da gente andar, porque vai que acontece alguma coisa. Então, pra evitar problema, mas já tá tudo certo. Então, agora é só acelerar. Vamos pegá-la aqui agora e bora meter marcha. Vamos experimentar essa XJ aqui e vamos ver se ela tá no trinque mesmo, galera. Vamos ver se ela tá no trinque prontinha pra onde vocês ganhar ela e sair metendo marcha, arrastando todas as novinhas da cidade aí. Bora lá. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Braum. Aê. Top demais, hein? Zelo. Olha aí, rapaziada. Ó. Vamos sair na moralzinha aqui. Eu acho que o certo é arrancar esse negócio aí do escape, hein? Mas a bichinha é barulheta. E, mano, o moto é zero, hein, tio? Tem, ó, 28 mil caimbo rodado. Olha aí, é isso, filho. E é XJ, né, pai? XJ é XJ, não tem boca. Cê é louco, mano? O moto é brabo, mano. Cê tá maluco, filho. Olha aí, estralante, mano. Estralante. Ah, eu curti, hein, mano. Olha aí, eu já lembro, tipo assim, de quando eu comprei minha XJ, tá ligado? Que ela era nova. Zerada. Agora ela tá cansadinha, né? 44 mil rodadas tá a minha. Já foi pra tudo que é lado que você pensar, tá ligado? Olha isso aqui. Zero, papai. Zero. O ABS tá funcionando. A minha não tá. Chama na reduzidinha. Olha isso. E o quartão? Vamos sentir o quartão dela? Um, dois, três e... É... Braba demais, filho. Braba demais. Detalhe, mano. Essa aqui vai ser de um de vocês. Só que antes a gente vai fazer algumas modificações. Tô divulgando lá no Insta o sorteio que vai rolar. Meu Deus, deu uma engasgada aqui. Quase morri, velho. Quase morri. Cê é louco. Eu sei que um dos projetos que eu tenho é... Mudar a cor das rodas, tá ligado? E desse kit do guidão, retrovisor e manete. Né? Tipo assim, eu tô pensando em colocar outra cor. Pensei no dourado. De repente ficaria legal. Aí eu preciso do comentário de vocês aí, rapaziada. O que que cês acham? O que que ficaria legal fazer aqui pra mudar esses kits, mano? O que que ficaria da hora? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho. Ó o Ronco, ó o Ronco. Pancada, hein, pai? Cê é louco, é XJ, né? XJ não tem como. XJ não dá, rapaz. XJ não dá, rapaziada. XJ não dá, é sério. XJ cê é louco, o bagulho é louco, mano. Ó esse Ronco, fio. Tá doido, mano. Estamos experimentando a moto, mano. A moto toca é zero, hein? Firminha, tá ligado? Macia pra caramba. Curti demais, mano. Sério mesmo, mano. Aí. Cê é louco. Já lembro de quando eu comprei a minha, mano. Agora, louco meu, vai ser na hora que vocês autorizaram pra me arrancar esse abafador do escape, hein? Aí vai com vocês, hein? Esperando aí a autorização aí dos loucos da cabeça. Ó, não é deixar isso aqui soltando de verdade. Tá berrando. Mas dá pra berrar mais. Tá berrando, mas dá pra berrar mais, viu? Dá pra berrar muito mais. Muito mais mesmo, tá ligado? Cê é louco, mano. XJ6 raiz dessa aqui. SP. Braba. Ó, branco perla no tanque. Cê é louco! Pancada, hein, tio? Cê é doido, mano. Top demais, véi. Top demais, cê tá maluco. Ai, 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 cê é louco, mano. Dá até uma emoção, véi. Já lembro de quando eu peguei minha XJ, tá ligado? Foi uma emoção do caramba. Cês não têm ideia, mano. A emoção que foi quando eu peguei minha XJ6. Cês não têm ideia, mano. Cês, tipo, não têm noção de como foi uma sensação, assim, boa, tá ligado? Um negócio, assim, surreal, véi. E eu quero muito passar essa sensação aí pra quem sonha, né, em ter uma moto dessa. E vou dar uma pra vocês de graça. Vai ser essa. Essa vai ser de vocês, né? Mas antes a gente vai dar um talentinho nela. Vai mudar algumas coisas. Ela vai ficar mais chavosa. Vai ficar no estilo 021 mesmo. Antes de chegar na garagem de alguém aí, mano. O cara que ganha essa moto, mano, vai ficar feliz demais. Eu vou te falar. A nave, parceiro. A nave, a moto aí que tá custando mais de 30 mil reais. Tá mais cara do que era três anos atrás, tá ligado? Quatro anos atrás. A minha eu paguei, foi 27 mil. E tá mais cara. Se você procurar os anúncios, não tem pra vender, tipo, dessa XJ. Abaixo de 30 mil reais, mano. Se tiver um anúncio ou outro, eu achei um, mas deu uma ligadinha. Antes o cara já falou que a moto era de leilão, tá ligado? É tenso, mano. Achar aí um motorzão desse aqui impecável. É sério, mano. É difícil, rapaziada. Então, mano, o cara que ganha essa moto tá fofo, mano. Tá fofo, tá bonito e cheiroso e problemático. Ele vai causar demais no rolê e vai dar probleminha. Vai dar probleminha. Você é louco, um XJ desse. Tem nem como não dar problema, né, mano? Deixa aí nos comentários aí o que vocês achou. Vai no meu Instagram, me segue lá pra você poder participar aí do sorteio, né, e quem sabe não ser o ganhador dessa XJ6 aqui que vai sair de graça pra algum seguidor meu, tanto do Insta quanto do YouTube. Mas tem que estar lá no Insta, então, quando sair a foto. Então, já me segue lá, né? Não perde tempo, mano. Tipo, vai ser suave pra participar. Então, vale muito a pena. Bom, gente, vou encerrando por aqui conhecer uma motoca, apresentei aqui pra vocês. Motoca top demais, não tem nem o que falar. E é isso, né, moleque doido? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo, e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Tchau, tchau.